O terceiro filme encerrou a jornada do Soluço, onde no final tivemos a triste separação dos humanos e dos dragões, portanto até chegar nisso o filme passou por muitas coisas interessantes, como por exemplo o mundo escondido, a migração até Nova Berk e a aparição da Fúria da Luz, inclusive é sobre ela que vamos falar nesse vídeo. Como será que o Grimmel conseguiu caçar a Fúria da Luz? Porque ela foi usada de isque e muito mais, bem no estilo teoria, do jeito que vocês gostam de assistir. Desse modo espero que gostem e agora sem mais enrolação, vamos começar. Pra dar início nessa teoria, vamos primeiro ao início do filme, exatamente na primeira cena do terceiro filme, onde os cavaleiros estão em uma missão de resgate. Aqui já temos um ponto importante, pois querendo ou não, esse navio que eles invadiram pertence aos senhores da guerra, com isso todos além deles que estavam lá eram caçadores, por isso tinham várias espécies enjauladas e a missão era justamente essa, libertar as espécies e levar elas até Berk, onde lá estariam seguras e longe de qualquer perigo. No mais, os solúcios cavaleiros conseguem acabar com os caçadores, libertando os dragões e fugindo de lá, porém faltou um que passou despercebido por eles, no caso a Fúria da Luz que se tornou invisível no meio da fumaça. Aliás, ela tem escamas refletivas e a camuflagem fez com que ela sumisse dentro da jaula. Agora que todos se lembram do que aconteceu, vamos tentar entender como a Fúria da Luz foi parar ali, até porque um exemplar dessa espécie é muito difícil de ser pego por caçadores. Por motivos de que o habitat natural da espécie é o mundo escondido, então como os caçadores pegaram ela? Bom pessoal, decorrendo o filme a gente entende melhor essa questão, pelo menos a história deixa bem claro e mesmo assim muita gente não percebeu. Mas basicamente esse navio como eu falei era dos senhores da guerra, ou seja, esses caçadores são apenas capangas que estavam seguindo ordens. Desse modo, a Fúria da Luz que tinha sido capturada seria levada até eles, que tinham a intenção de pagar o Grimmel para capturar o Banguela e os dragões de Berkin. Os dragões de Berkin seguirão o alfa deles e nós vamos te pagar para capturá-lo e trazer o bando para nós. E olha aí a sua isca! Como esse cara acabou de falar, a Fúria da Luz seria usada de isca para atrair o Banguela para fora da ilha, deixando todos vulneráveis e foi o que realmente aconteceu, forçando a aldeia a se mudar para um lugar seguro, provando desde já que o Grimmel sempre soube o que estava fazendo. Não é à toa que no final ele enganou os senhores da guerra e tentou pegar o Banguela, a Fúria da Luz e todos para si mesmo, embora não tenha conseguido. Tudo isso revela uma coisa, a Fúria da Luz não foi capturada pelo Grimmel e sim pelos capangas dos senhores da guerra. Então praticamente ela não pertence ao Grimmel e foi apenas usada por ele, pois queria a todo custo caçar o Banguela. Isso é bem revelador até porque o filme dá a ideia de que ela na verdade pertence ao Grimmel, só que na verdade não. Inclusive as pessoas acham que os senhores da guerra obedecem ele, mas os senhores da guerra são caçadores renomados e estavam apenas trabalhando com o Grimmel, algo que não faz muito sentido, pois no final também foram enganados. Portanto só esse diálogo já revela para nós. Então vamos ao que todos querem saber, como os caçadores acharam uma Fúria da Luz. Sendo que a espécie é derivada do mundo escondido. Bom pessoal, é mais simples do que parece. Afinal assim como as espécies de Berk e todos que moram no mundo escondido também podem sair. Não é porque eles moram lá que precisam ficar por lá. Não, eles também saem para caçar e fazer atividades na superfície. Não é à toa que nas histórias que eram contadas, na beirada da cachoeira tinham dragões protegendo ela. Revelando que de fato os dragões de lá tinham o costume de sair. E então isso já explica tudo. Assim como todos que foram presos naquele navio, os caçadores talvez tenham pegado a Fúria da Luz enquanto ela estava em alguma ilha. Ou talvez até mesmo voando no céu. Aliás, diferente do Fúria da Noite, ela tem uma vida diurna e prefere sair durante a luz do dia. Tornando ainda mais fácil de ser capturada. Outra hipótese é de que não só ela, mas sim outras Fúrias da Luz tenham sido pegas. E embora não foi mostrado, pois o Solucio invadiu apenas um navio. Lembrando que essa espécie aparenta não ser uma novidade. Já que os Senhores da Guerra não ficaram nem surpreendidos quando viram ela. Diferente de quando o Grimmel ouviu sobre o Banguela. Afinal, ele achava que tinha caçado todos os Fúrias da Noite. Desse modo, sabemos que a Fúria da Luz na verdade era apenas uma distração. Usada pelo Grimmel e os Senhores da Guerra para capturar o Banguela. Afinal, ambos queriam ele e aparentemente estavam trabalhando juntos. Até que na batalha final, Grimmel revela que mentiu o tempo todo e apenas usou a Fúria da Luz de Isca. Pois queria matar o Banguela e não entregar ele para os Senhores. Com isso, eu resolvo o tema do vídeo. A Fúria da Luz pertencia aos Senhores da Guerra. Onde o Grimmel apenas utilizou ela de isca e nem sequer chegou a caçá-la. Até porque, pelo que vimos, ela foi capturada pelos caçadores que trabalhavam para os Senhores. Afinal, o foco total de todos era capturar o Banguela. O prêmio final era ele e por isso tiveram a ideia de atrair ele com a Fúria da Luz. Pois sabiam que ao ter contato com ela, o Banguela ia querer se aproximar ainda mais. Algo bem inteligente e que quase deu certo se não fosse os Cavaleiros naquela batalha final. Uma curiosidade interessante é que pouca gente percebeu esse detalhe. E por isso deu a impressão de que a Fúria da Luz era do Grimmel. Comenta aí se você já tinha reparado nisso e escreve também qual é o seu filme favorito da trilogia. Além do mais, é quase impossível algum caçador entrar no mundo escondido. Tanto pela dificuldade quanto pela localização. Revelando que certamente a Fúria da Luz foi capturada fora de lá. Até porque em nenhum momento eles dizem que sabem aonde fica. Sendo uma prova de que de algum modo pegaram ela desprevenida ou até mesmo dormindo. Já que seria muito difícil prender um exemplar dessa espécie sem ao menos usar algum disparo tranquilizante. Bom, desse modo eu acredito que ela foi capturada por sorte e acabou caindo em alguma armadilha. E por isso teve que passar por todo esse processo até retornar ao mundo escondido. Pessoal, eu vou ficando por aqui. E espero que tenham gostado desse vídeo sobre a Fúria da Luz. Se você gostou não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade. Pra quem quiser meu Instagram vai estar aparecendo aí na tela e quem puder me segue também lá no TikTok. Na descrição como sempre eu vou deixar o link do Seja Membro pra você que quer se tornar um membro aqui do canal. Juntamente com o meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.